Nós vamos tomar todas as atitudes para acabar com um garimpe legal, tirar os galimpeiros de lá e vamos cuidar do povo iranomamo que precisa ser tratado com respeito. Ou seja, não é possível que alguém veja aquelas imagens que se viu e que eu tive a oportunidade de ver sábado passado e ficar quieto. Não é possível. Na verdade, nós tivemos um governo que poderia ser tratado como um governo genocida, porque ele é um dos culpados por aquilo acontecer. Ele que fazia propaganda que as pessoas tinham que invadir o garimpo, que podia jogar mercúrio, está cheio de discursos dele dizendo isso. Então, nós resolvemos tomar uma decisão, parar com a brincadeira, não terá mais garimpo. Vai demorar um dia ou dois, eu não sei. Pode demorar um pouco, mas que nós vamos tirá-los, vamos. Não vai ter mais sobrevoo, nós vamos proibir as barcaças a transitar com combustível e vamos tirá-los de lá, porque os Anomamos conquistaram aquela terra. Era deles antes de a gente existir como brancos, antes de o português entrar aqui. Eles conseguiram a demarcação e nós precisamos dar a eles qualidade e condições de vida, porque do jeito que eles estão vivendo é uma coisa mais do que desumana. Então, pode escrever aí, meu caro, que o governo brasileiro vai tirar e acabar com o garimpo em qualquer terra indígena a partir de agora. Então, vamos lá.